Um homem que sofreu um golpe de estelionato após anunciar a venda de um freezer em um site de compra e venda Mas ainda bem, a PM agiu rapidinho e tudo terminou bem pra mídia, lógico Um homem foi vítima de um golpe do falso depósito e conseguiu reaver o bem subtraído depois de um trabalho da polícia militar O homem que estava vendendo um freezer colocou o mesmo para venda num site de vendas Um homem fez contato com ele por telefone e disse que faria o depósito, mandando uma foto de um depósito feito e pedindo para que um carro fosse até a residencia buscar O homem confiou apenas na foto do depósito e entregou o freezer Depois de conferir se o dinheiro havia mesmo caído ou não no banco, o homem descobriu que foi vítima de um golpe, pois não havia nada depostado O homem procurou a polícia militar que o auxiliou na busca pelo equipamento E depois de procuras pela Força Tástica, Rádio Patrulha, Getã, entre outros Os policiais militares conseguiram localizar o freezer que estava em uma loja de compra e venda de móveis usados no bairro Jardim Cangalha, zona norte de Três Lagoas O autor revelou que tinha feito o falso depósito para poder adquirir o freezer e revendê-lo O mesmo foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e irá responder pelo crime de furto e também por estelionato